Fala, galera! Belezinha? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa. Hoje, dia 25, 24 de junho, perdão, que é o dia que eu tô gravando essa aula. A gente nunca sabe, né, em que momento do tempo as pessoas irão assistir. Mas hoje, dia 25 de junho, eu descobri uma coisa muito interessante que me deixou muito feliz. Eu descobri que eu sou cringe desde os meus 15 anos de idade. Eu fiquei muito feliz com essa palavra, assim, porque, de repente, eu vi o pessoal levando muito a sério essa discussão dos millennials e da geração Z, de que a molecada, os nativos digitais, assim, eles acham cringe, que é uma coisa meio blasé, meio fora de moda, demodê, meio brega, talvez, meio, né, não sei nem a palavra mais que seria adequada, mas, enfim, e eu vi os millennials muito, muito ressentidos, mas essa molecada, não sei o quê. E até que eu percebi que tudo isso é uma grande besteira, assim, saca, velho, essa questão geracional, né, isso me lembrou muito. Essa questão da adolescência, assim, né, velho, quando você tá nessa fase da vida, entre a infância e a fase adulta, e tem que meio que firmar uma posição no mundo, fazer um esforço para ser visto, percebido, validado, construir a si próprio, não quer mais, assim, que te tratem como criança, mas tu ainda é meio que um moleque, né, não é também um adulto, que é uma coisa muito complicada, eu era um adolescente muito chato, assim, meu Deus do céu, insuportável, completamente imbecil, assim, e eu acho que é natural da adolescência, aí você falaria, não, mas a geração Z não é adolescente, mas se comporta como se fosse, né, ficar enchendo o saco porque tomar café clean, vai se fuder, velho, né, Então, quando eu percebi que isso não era muito sério, eu comecei a me divertir com essa palavra e fiquei muito feliz. Agora, né, eu falo com muita alegria no coração que eu sou cringe, e é uma palavra que ela soa imbecil, assim, cringe, né, você querer pagar uma de fodão usando uma palavra que soa dessa maneira, cringe, é muito cringe, eu não sei nem o que falar sobre isso. Mas, enfim, não estou aqui para falar sobre os cringe, estou aqui para falar sobre ciclos de geração de potência, dando continuidade ao nosso curso de termodinâmica. E essa é uma parte do curso que eu gosto muito, assim, que eu acho muito, muito legal, né, pelo seguinte motivo, é quando a gente começa a usar certos conceitos, certas ideias muito sofisticadas da termodinâmica, né, teve toda uma construção axiomática até esse momento, de a gente formular o que é uma propriedade, o que é um processo termodinâmico, o que é um estado termodinâmico, quais são as leis, né, como elas descrevem fenômenos do nosso universo, o que é energia, calor, trabalho, a gente está aqui num processo de construção axiomática, né, de uma sub-área, né, do conhecimento científico, e agora a gente vai começar a usar tudo isso para aplicações de engenharia. E eu acho isso muito bonito, assim, porque eu sou engenheiro mecânico de formação, mas eu nunca me identifiquei com essa visão, assim, muito pragmática, utilitarista da engenharia, porque eu sempre achei ela muito feia, essa é a palavra, feia mesmo, assim, né, eu sempre fui, assim, um buscador da beleza, e sempre encontrei muito mais beleza nessa construção encadeada de ideias, então eu tenho, assim, um lance que eu sou, estou na engenharia mecânica, mas tenho uns três pezinhos na física teórica, uns dois pés na matemática aplicada, se eu tivesse, sei lá, muitos pés, né, tenho apenas dois, mas, enfim, metaforicamente, assim, eu tenho muito mais afinidade, às vezes, com questões da física teórica, né, e da matemática aplicada que da engenharia, mas é justamente, assim, no uso de certas construções mais sofisticadas da física para explicar fenômenos práticos que eu encontro a beleza na engenharia, e eu acho isso muito bonito, assim, eu gosto muito de falar sobre ciclos termodinâmicos de geração de potência, isso vai abrir espaço para a gente linkar, por exemplo, conceitos, né, como entropia, ciclo em si, que é uma ideia muito interessante, processos de expansão e compressão isentrópicas com rendimento e eficiência de motores, por exemplo, então a gente vai linkar toda essa construção com questões muito práticas, né, e eu acho que isso para os alunos de engenharia é muito interessante, porque eles começam a entender, por exemplo, né, qual que é a relação entre a taxa de compressão no motor a combustão interna e o rendimento do ciclo, por exemplo, questões muito práticas mesmo de motores, de turbinas, de ciclos, né, que vão ser explicadas à luz da termodinâmica, assim, eu acho isso lindo, lindo, lindo. Na última aula eu introduzi para vocês o ciclo de Carnot, que é esse ciclo teórico de geração de potência, de máximo rendimento possível de acordo com as regras da termodinâmica, vocês vão lembrar aqui comigo que todo ciclo de geração de potência, eu falei isso na última aula, isso é muito importante, ele é formado por quatro processos básicos, uma compressão em que você vai comprimir o fúrdo de trabalho, e aí você vai adicionar calor, então esses dois estágios iniciais você está pagando para comprimir, você gasta energia para comprimir esse material, esse fúrdo de trabalho, né, em motores a combustão interna seria essa mistura ar-combustível, tanto gasolina, álcool ou diesel, né, o que muda é só a questão da combustão, então você comprime isso daí, e aí você depois adiciona calor, também paga por isso, numa queima. Depois que você adiciona calor e comprime, você eleva a entalpia do seu fúrdo de trabalho, lá nas alturas você vai colher os frutos, você vai ter uma expansão em que esse fluido altamente pressurizado, quente, ele vai liberar essa energia, e você vai usar essa energia para gerar um eixo ou coisa do tipo, depois da expansão você vai ter uma rejeição de calor para que você volte para o início do ciclo. O que a gente tem que ver aqui agora, para a gente poder dar continuidade a essa construção formal dos ciclos de geração de potência, é um assunto que eu poderia colocar aqui o seguinte título para vocês, eu estou agora com esse novo modo, novo antigo modo de começar com uma lousa em branco mesmo, e falando que eu estava com preguiça de ficar preparando lousa antes, com figurinha de gente, não aguento mais mexer em computador. O que a gente vai ter que ver aqui agora, são relações termodinâmicas, isso vai ser muito útil, para processos de expansão ou compressão isentrópicos. Então, processos isentrópicos, seja de expansão ou compressão, eles vão estar sempre presentes nos ciclos ideais, e é importante que eu deixe isso muito claro. Quando você for estudar idealmente o princípio de funcionamento de um motor a combustão interna, com ignição por centelha, por exemplo, você vai representar isso por meio de um ciclo que é ideal, não vai ser gasolina, você vai fingir que é ar e que é gás perfeito, e você vai idealizar as expansões e compressões sempre como se fossem processos isoentrópicos ou isentrópicos. Isso vai ser uma idealização comum a todos os ciclos termodinâmicos ideais de geração de potência. São quatro, o ciclo Otto, que está associado a motores, a combustão interna, com ignição por centelha, anota aí que isso é importante, o ciclo diesel, que está associado a motores de combustão interna, com ignição por compressão, a compressão, a adição de calor, perdão, a ignição do ciclo diesel e do Otto, elas são diferentes, motores a gasolina e álcool, você acende uma centelha, enquanto em motorizar diesel, você comprime ar puro, e aí o ar muito pressurizado, assim você dá uma injeção, como se fosse um spray de diesel, e o diesel quando entra em contato com esse lugar muito pressurizado, ele automaticamente explode assim pela pressão, então não tem centelha, então a ignição ela é diferente, isso leva a um outro tipo de ciclo, tem o ciclo Otto, que vale para motores a álcool e gasolina, e o ciclo diesel, isso é uma distinção muito importante entre ciclo Otto e diesel, e eu vou assim, dar muita ênfase para isso, porque esse é um assunto interessante, temos o ciclo Brighton, que é um ciclo de geração de potência para turbinas a gás, e o ciclo Rankine, que é um ciclo de geração de potência para turbinas a vapor, são os quatro principais ciclos básicos de geração de potência, que a gente ensina em cursos de termodinâmica para engenharia, dois representam motores, dois turbinas, no final a ideia é você extrair calor de uma fonte quente, segundo aquilo que a termodinâmica te autoriza a fazer, com essa energia, rejeitar um pouquinho de calor para a fonte fria, e essa diferença você gira alguma coisa aí, seja o teu carrinho lá, para tu ir dar um rolê na praia, sejam turbinas para gerar energia, para tu ligar o botãozinho da luz, e opa, tem luz aqui, tá? Então, para a gente entender melhor isso, a gente vai ter que ver algumas relações termodinâmicas, que a gente vai usar, para processos de expansão ou compressão isentrópicos, tá? E como é que isso aqui vai começar assim? A gente vai começar idealizando um processo, e a termodinâmica faz muito isso, que são processos ideais assim, saca? Tipo, a gente inventa um experimento mental, geralmente usando o cilindro pistão, para ir buscando relações entre comportamentos de propriedades termodinâmicas. Então, eu vou começar aqui com vocês, com o seguinte experimento mental, vamos comigo. Considere um processo de adição de calor no cilindro pistão livre, como assim, para se expandir. Então, não existe, assim, nenhum tipo de restrição em relação ao volume, não é volume constante. Você vai adicionar calor, imagina, sei lá, um cilindro aqui dentro, um gás perfeito, para ficar mais fácil. A gente vai trabalhar muito com gás perfeito, né? Vamos pôr aqui, gás perfeito, porque esse aqui é o rolê que a gente vai usar para idealizar essas relações que a gente vai aplicar para esses ciclos. E pela primeira lei, caso esse processo seja internamente reversível, isso aqui é muito importante falar, porque eu estou buscando relações para processos isoentrópicos, ou seja, processos que vão estar associados a uma não variação da entropia daquele fluido. A gente viu já na última aula, na penúltima aula, perdão, e aqui é bom pôr uma canetinha para a gente fazer algumas anotações válidas, que a... Deixa eu ampliar aqui, ampliar. Pronto, ótimo. A gente já viu já que uma variação de entropia, ela seria representada como se fosse uma integral no processo, vamos pôr assim, internamente reversível desse diferencial de calor sobre termos, ou, se for um processo real, ela seria dada por essa integral aqui, num ciclo qualquer, num processo fechado, mais um termo que eu vou chamar de sigma, que seria essa geração de entropia. Seriam duas formas, na verdade, que a gente teria para representar a mesma ideia. Mas se eu idealizo um processo internamente reversível, um processo sem atrito, um processo sem irreversibilidades, um processo perfeito, maravilhoso, ideal, seguindo as recomendações de Carnot, para a gente buscar essas idealizações que vão nortear a gente, na nossa construção, no nosso entendimento daquilo que é possível de ser feito na realidade, a gente teria essas duas possibilidades de interpretação. então daqui eu já tenho uma relação que é muito importante, que é uma relação que a gente chama de relação TDS, que me fala o seguinte, se o meu processo é internamente reversível, o meu diferencial de calor nesse processo internamente reversível, ele poderia ser dado por uma relação TDS. Eu tiro a integral aqui, eu transformo esse delta num D, um DS, o kernel dessa minha integral aqui, DQ sobre T, seria um diferencial de entropia, vamos colocar dessa maneira, então essa relação TDS é muito comum a gente usar. Então se eu aplico a minha primeira lei, para o meu processo ideal de uma compressão ou expansão, de um fundo de trabalho, de uma substância pura, dentro de um cilindro pistão livre para se movimentar, o que essa primeira lei vai me falar vai ser o seguinte, que esse diferencial de calor, num processo internamente reversível, que eu já sei que é igual a TDS, esse cara vai ser igual a um D de energia interna, mais um D de trabalho, também associado a um processo internamente reversível. Se o meu processo vai levar a uma expansão ou compressão, não vai ser um trabalho de eixo, é simplesmente um cilindro pistão, o único trabalho ali é de expansão ou compressão. É um trabalho que a gente também já viu do tipo PDV. Então essa suposição de você pegar e transferir calor D ou para um sistema que na verdade é um fluido de trabalho contido dentro das fronteiras de um cilindro pistão, se eu aplico aqui a primeira lei, idealizando esse processo como internamente reversível, você vai chegar numa relaçãozinha aqui, que é bem manjada, que é uma relação TDS igual a DU mais PDV. Eu estou aqui deduzindo para vocês algumas relações termodinâmicas que a gente vai utilizar bastante para poder modelar o comportamento de um ciclo termodinâmico ideais de ação de potência. Então talvez eu nem entre na aula de hoje ainda nos ciclos em si, porque eu quero gastar um tempo aqui deduzindo relações que eu vou utilizar nas próximas aulas, na nossa construção aqui desse entendimento todo. Agora, essa equação aqui, eu vou dar um número para ela. Ela vai ser minha equação número 1. Será que enumerar a equação é cringe? Não sei. É bom saber. A gente tem que perguntar para essa molecada aí da geração Z, que são vocês, inclusive, que estão me assistindo. Eu estou aqui falando mal de vocês. Olha que coisa absurda. Na verdade, eu não estou falando mal. Estou falando, na verdade, a minha visão, que eu acho muito engraçada. Vocês são muito doidos. Os cringe, geração Z. Bom, depois me falam se é cringe. Eu vou escrever aqui a equação 1 no quadro. E aí, uma outra relação que também é interessante, que é útil para a gente, é a ideia de entalpia. Entalpia, vocês vão lembrar comigo, que a gente definia como sendo a energia interna mais esse produto PV. De tal sorte que um diferencial de entalpia seria um diferencial de energia interna mais um diferencial de PV. Esse diferencial aqui de PV, como é um produto, você vai usar a regrinha do produto, que você fez cálculo 1, eu espero. PDV mais VDP. Yes. Já tem aqui uma expressão nova para o diferencial de entalpia. E se você olha aqui, DU mais PDV na equação 1, é esse cara aqui, DU mais PDV. Então, pela equação 2, você também descobre que DU mais PDV é igual a DH menos VDP. Então, é outra forma de você também expressar essas relações TDS, que vão ser muito úteis para a gente. Daqui, você pode também combinar 2, tacar em 1, e você vai chegar em uma equação tipo 3, que vai ser o seguinte, TDS vai ser DH menos VDP. Para que isso serve? Por enquanto, a princípio, para nada. Mas é uma equação que vai ser útil na minha construção de relações que depois vão ser usadas para a gente poder ir dissecando aqui os nossos processos todos. Então, eu poderia resumir da seguinte maneira, inclusive, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou também expressar tudo isso, tanto 1 quanto 3, em unidades específicas, ou seja, por unidade de massa, e eu vou então colocar letras minúsculas. Então, um S minúsculo, um U minúsculo, um V minúsculo, e o que for minúsculo seria a sua quantidade maiúscula correspondente por massa. Então, se o S maiúsculo é entropia, que é joule por Kelvin, o S minúsculo é entropia específica, é joule por quilograma Kelvin. Se o Uzão é energia interna, joule, o Uzinho é energia interna específica, joule por quilo. Se o Vzão é volume, metro cúbico, o Vzinho é volume específico, volume por massa, que é o inverso da massa específica ali. Então, eu posso também pegar tanto assim, 1 e 3, que são equações análogas, e dividir pela massa e pela temperatura, vamos colocar assim, eu teria duas relações interessantes, que o diferencial de entropia específica, esse cara seria um diferencial de energia interna específica, mais PdVzinho, o volume específico aqui, ou, desculpa, sobre T, faltou aqui? Faltou sobre aqui, T, e aí depois eu vou usar a relação de gás perfeito, vai ser uma aula bem legal para a gente deduzir relações termodinâmicas úteis na análise de ciclos termodinâmicos de geração de potência. Esse curso aqui de termodinâmica, eu acho mó barato, é a primeira vez que eu ministro um curso desse, totalmente online, de maneira voluntária, só porque eu gosto de ensinar, porque eu acho legal também, gravar aula, está sendo uma das coisas mais legais da minha pandemia, porque é um tédio às vezes, e quando estou entediado assim, estou meio de férias ainda, não voltou ainda o semestre letivo da UNB, mas eu falo, vou gravar umas aulas ali porque eu acho massa. Essas equações aqui, eu vou dar um número, né, 4 e 5. Bom, até agora a gente tem isso, algumas relações que a gente está tentando construir aqui para poder chegar em relações mais interessantes. Aí agora eu vou colocar uma coisa nova na jogada, uma ideia nova na mesa, que a ideia é de calor específico. Talvez você já se lembre de calor específico, né, tipo do segundo grau, não sei, porque é uma grandeza familiar assim para vocês, né, eu imagino. Se não for, a gente revisa aqui agora, não tem problema nenhum. O que é calor específico e como que isso vai nos ajudar? Bom, primeiro vamos definir o que eu chamo de calor específico. Calor específico, a definição que eu lembro de cabeça aqui, né, que eu já vi um mil vezes o seguinte, é a quantidade de calor necessária para aquecer um grau, não pôr assim, Kelvin, mas pode também ser Celso, não tem problema nenhum, para crescer um grau, melhor, para aquecer um quilograma de uma substância, não vai caber aqui, porque está pura, em um grau Kelvin. É só isso, é quantos Joules eu tenho que colocar por quilograma para cada Kelvin que eu quero esquentar de uma substância. Então, assim, pela definição do que eu chamo de calor específico, você já tem noção de que esse C calor específico, ele vai ser alguma coisa aqui, vamos pôr uma setinha, que eu vou medir em Joules por quilograma Kelvin, Joules por quilograma Kelvin. Então, ele seria esse calor, a gente pode pôr assim, DQ, pela massa da substância vezes um DT, alguma coisa assim. Se você quer fazer, por exemplo, um aparelho para medir calor específico, para medir essa propriedade da matéria, é importante que a gente sempre tenha em mente que essas propriedades todas da matéria, eu já falei muito sobre isso, eu sempre falo sobre isso, porque eu acho importante chamar a atenção, temperatura, viscosidade, massa específica, calor específico, condutividade térmica, difusividade térmica, tudo isso é balela, isso não existe, são invenções que a gente concebe para explicar o que acontece internamente na matéria com os átomos ali, então calor específico é mais uma dessas invenções humanas, para a gente poder descrever a natureza. Então, seria muito fácil você construir uma maquininha para medir calor específico, você teria que pegar um copo d'água, sei lá, aí você põe ali a água, mede o peso, pus aqui um quilo de água, aí você põe ali um termômetro, e você vai computando ali quanto está dando de energia para esquentar a cada grau, então está 35 graus, um quilo, você liga numa resistência elétrica de repente, mede ali esse calor dissipado, geralmente por efeito joule, quase 100% da potência elétrica vira calor, então se você conseguir pegar e medir tensão e corrente, você tem potência, potência é watt, watt é joule por segundo, então você pega ali uma certa potência, e pega um termômetro, e aí você está com 35, aí você esquenta assim, água, e você vê quanto tempo num cronômetro vai demorar para chegar a 36, aí esquentou um grau, demorou 30 segundos, a potência é de tantos watts, você calcula quantos joules você colocou, tem um quilo e um grau, joule por quilo grau é o calor específico, agora, se o seu processo de medição dessa propriedade ele é feito a volume constante ou a pressão constante, aí vira o tal do CV ou o tal do CP, tá? Fato é, cara, que a gente consegue linkar tudo isso com energia interna e com entalpia, então, esse Czinho aqui, a princípio, é calor específico, né, se vai ser a pressão constante ou a volume constante, já são outros 500, então vamos entrar nesse detalhe assim, imagine, para a gente poder definir calor específico, CV, CP, acaba que essa aula aqui é uma aula de propriedade, você sempre vai meio que ganhar alguma coisa assim, por mais que você ache que seja o que é calor específico, vai ver que às vezes não sabe tanto assim, né, ou tem sempre uma nova forma de ver ou de, sei lá, aprender um pouco mais sobre alguma coisa, eu acho que isso é muito importante, então, imagine aqui que eu queira, sei lá, velho, né, vamos, para a gente viajar um pouquinho junto nisso daqui, né, imagine, na sua cabeça doida aí, que você está esquentando uma substância pura contida num cilindro pistão preso num calço que não permite expansão, vamos pôr assim, variação de volume, porque o mesmo valeria para esfriamento e contração, né, ou compressão. Então, pela primeira lei, se você faz isso, você teria uma relação assim simples, que seria o seguinte, essa quantidade de calor que você colocou aqui para fazer isso, DQ, ele vai ser igual a DU, a variação da energia interna, porque não tem trabalho, está fixo ali, o volume e tal, não tem como. E aí, se eu divido isso aqui, né, por, pela massa e por um DT, e aqui eu faço a mesma coisa, massa e um DT, esse cara passa a ser um calor específico, a volume constante, porque o meu processo é a volume constante, e aqui eu vou ter um DU, vamos pôr assim, para simplificar, a energia interna específica, DT. tá, então, eu poderia daqui falar também que DU é calor específico, a volume constante, DT. Outra relação que eu ganhei de brinde. Agora imagine que você faz a mesma coisa, mas o teu cilindro pistão, ele está livre para variar. Então agora vamos escrever isso aqui. Ele pode se expandir. Imagine agora que você executa o mesmo procedimento, só que dessa vez o seu pistão está livre para se expandir. O que vai acontecer? Se eu aplico vamos pôr assim, pela não funciona, primeira lei o que você vai ter aqui? Vamos escrever. Você vai ter um negócio um pouco mais interessante que é o seguinte, essa quantidade de calor que você está ali adicionando, ela vai variar não só um pouco aqui maiúsculo, a energia interna como ela vai estar associada também a um trabalho que a gente pode pôr assim, de expansão, trabalho de compressão, sei lá, alguma coisa do tipo, assim, que é um trabalho tipo PDV, então você teria a mesma coisa, DU mais PDV, que a gente já viu ali que é a mesma coisa que DH menos V, eu acho isso muito legal, menos V DP, é uma relação. Se eu divido aqui pela massa e pela temperatura, temperatura, então isso aqui, massa, DT, aqui a gente pode pôr massa, DT, eu teria um calor específico, agora a pressão constante, porque agora o volume pode variar, mas eu estou idealizando, e eu não falei isso aqui, que a pressão é constante, isso é importante. Como que se mantém a pressão constante? É muito fácil, a pressão do gás ali dentro, da água, sei lá, eu estou substância pura num cilindro pistão, ela vai estar associada ao peso do pistão ali em cima e uma área. Então desde que ele esteja livre para variar e a pressão atmosférica aqui embaixo em torno é a mesma, a pressão vai ser constante, não é nenhum absurdo. Então, se fosse a pressão constante, agora o volume variando, você teria esse cara como sendo DH, DT, só que se a pressão for constante, DP já é zero, então você tem outra relação que DH vai ser CP, DT, beleza? Duas novas relações que eu vou poder brincar com elas e eu vou além ainda, agora eu vou brisar e falar, imagina que é gás perfeito, o que acontece? Então a equação aqui, acabei de ver, já esqueci, é a 6 e a 7. Essas aulas, galerinha, eu acho que é meio que importante caso você realmente queira aprender, não está aqui só para ver um velho cringe falando de física, e tal, ter um caderno, anotar as coisas, se o seu intuito for aprender, eu acho que é importante porque isso vai consolidando o entendimento das relações entre as propriedades termodinâmicas, eu acho isso, você não começa a ficar um monte de equação e você já não lembra o que é equação 4, eu mesmo agora, eu falo assim, qual é equação 3? Eu não sei, eu teria que subir aqui minha lousa e ver, porque não é para você ficar decorando as equações, é para você ir entendendo a dedução, o resto é meio que consequência. então a gente também tem duas novas relações. Olha que coisa maneira, se eu estivesse lidando com gás perfeito, então vamos escrever aqui gás perfeito, gás perfeito, isso aqui você tem uma equação de estado famosa que você vê no segundo lugar que é o PV igual a NRT, e eu sempre falo, cara, você vê essa equação de estado da seguinte forma, PV igual a NRT, esse R aqui, eu vou pôr uma R barra, que é a constante universal dos gases, aquele 8,314 quilojális por mol, Kelvin e tal, é uma constante universal dos gases, é um número fixo, tá? Agora, esse N é o número de mols, ninguém trabalha com isso na engenharia mecânica, isso é mais da engenharia química, então o que a gente faz para não ter que lidar com o número de mols, porque isso aqui é muito chato, assim, né? Você faz o seguinte, você pode dividir pela massa, por exemplo, dos dois lados, olha que legal, divide pela massa, total, massa, aí aqui, você já tem um negócio interessante, que esse volume pela massa vira volume específico, então isso aqui vira um PV, e esse número de mols pela massa daquilo, isso é o que? mols por quilograma, ou seja, isso aqui é o inverso do que eu chamo de massa molar, massa molar é quantos quilos você tem em um mol, né? De um dado elemento ali, de uma substância pura, isso é tabelar, todo mundo sabe isso, tá? A massa molar do ar, assim, isso é uma informação que todo mundo meio que já sabe, e aí, você continua aqui com um Rzão, e aqui um T, só que aí, o que vai rolar? Esse R, que é universal, que é o mesmo para todos os gases, você vai dividir, né? Vamos pôr assim, pela massa molar do teu gás, então se for uma substância pura, ar, é uma massa molar, se for oxigênio, é outra, se for CO2, e aí você vai chamar de R, que é um R que não é mais universal, mas é uma constante daquele gás, vamos pôr assim, tá? Constante de um dado gás específico, que seria a constante universal dividida pela massa molar do gás. Então o R barra virou som R. E eu vou usar uma outra versão dessa equação que eu acho que é mais interessante para a gente, que é o PV igual a RT. Aí você para de trabalhar com essa ideia de número de mols, porque isso aqui a gente não gosta muito não, na engenharia mecânica, tá? Mas também se quiser trabalhar com PV igual a NRT, que nem você fazia no segundo grau, seja cringe à vontade. Desculpa, eu descobri essa palavra ontem, eu estou empolgado com ela, vou usar cringe a aula inteira, porque isso é de um nível de idiotice tão grande que não pode ser levado a sério, se você levar essas coisas a sério você fica doido. Inclusive eu acho que tem uma sabedoria muito grande assim quando você chega numa idade da sua vida em que você consegue discernir claramente o que deve ser levado a sério e o que não deve, você para de gastar tempo, preocupação, neurose com idiotice, assim, não vale a pena, assim. Pior que tem gente que vive até os 90 anos e não aprende, ele leva tudo a sério, assim. Não pode também, você se acalme, tem que ter um pouco de humor para lidar com a vida senão fica insuportável. Então a gente tem equação 7, equação 6, equação 8, quantas equações interessantes, né, que a gente pode aqui usar para poder tentar chegar em outras relações um pouco mais interessantes. E aí o que eu vou fazer aqui, velho, eu vou usar tudo isso assim, porque eu acho que vai ser bacana de uma forma só. Como assim? Vamos subir um pouquinho. Então, equação 4 e 5, eu vou até copiar porque elas vão ser usadas aqui. Eu vou pegar as principais, eu tenho 4 ou 5, vou tentar colocar tipo numa lousa só para ficar bem assim ao alcance visual dos olhinhos, dos senhores, senhoras e senhoritas. Equação 6, que é uma equação topzera, equação cringe, que palavra idiota, velho, muito bom isso. DH. E aqui a equação 8. Pronto, agora a gente tem equação para brincar. se a gente combina tudo isso, vão comigo aqui, vamos ver se a gente consegue chegar num lugar interessante aqui. Eu pego na equação 4 e vou falar o seguinte, DS é igual a DU, que pela equação 6 é CV, DT sobre T, né, mais P sobre T, que pela equação 8 é R sobre V. DV. É isso que eu queria chegar? O pior que é isso mesmo. Isso aqui vai ser uma equação 9. E eu pego minha equação 5, que fala que esse mesmo DS também, ele poderia ser representado por DH, que eu sei que é CP DT sobre T, menos V sobre T, que pela equação 8, V sobre T é R sobre P DP. Aí tu já fica felizão porque você fez cálculo 1, você é uma pessoa esperta, você vai lembrar das integrais logarítmicas que aparecem aqui, que é um negócio muito interessante, né? Agora, cara, pra gás ideal, né, se você olha pra tudo isso daí, velho, você vai ser capaz de provar um fato muito interessante, assim, que é o seguinte, pra gás ideal, e eu vou deixar isso como desafio, senão fica muito, se eu der tudo de bandeja pra vocês, vocês não aprendem porra nenhuma também, eu tenho que deixar alguma coisa assim, pra você pelo menos pensar um pouco, assim, falar, como é que faz isso? Então, pra gás ideal, deixa eu escrever aqui, e não é pra você ver no livro como é que faz, é pra você pensar e você mesmo fazer. Perca esse medo, pelo amor de Deus, de usar papel, lápis e cérebro, pega um papel, lápis, se tiver problema de vista, põe um óculos, uma luz boa aqui, e como é que eu faço isso? Sem pegar livro, sem perguntar pro Google, tente, pelo amor de Deus, senão você nunca vai aprender nada. Eu sempre falo que você só aprende uma coisa quando você passa pela frustração de não entender uma coisa, aí você entende, aí você fala, ih caralho, aprendi. Quando você aprende uma coisa, você tem um sentimento, você não fica lá passivo, babando, assim, você fala, caralho, aprendi. Então, assim, tente. Pra gás ideal, eu quero que você mostre na sua casa que a seguinte relação é válida, tá? CP, é fácil mostrar isso, não é difícil não, é igual a CV mais R. O que diferencia CP de CV é essa constante R, então a princípio são quase que iguais, tá? Mostre isso na sua casa. Essa relação, eu vou dar um número pra ela, elas são 11 e agora o que a gente vai fazer? A gente vai integrar as equações 9 e 10 e admitir que CP e CV são constantes, então vamos escrever isso aqui. Integrando 9 e 10 e admitindo, opa, admitindo, CP e CV constantes, o que você vai ter, meu filho? Você vai ter o seguinte, que delta S, você poderia colocar S2 menos S1, esse cara seria CV, aqui você vai ter um LN, no estado 2 menos, no estado 1, LN de A menos LN de B, LN de A sobre B, então você pode pôr aqui T2 sobre T1, eu adoro isso, eu fico feliz da vida, quando eu deduzo as coisas, quando eu não peço para os meus alunos confie em mim, que é isso, não confie em mim não, duvide de mim, pelo amor de Deus, não quero que você confie em mim não, geralmente tem galera que quer que você confie porque está fazendo merda, confie em mim, não, você não tem que pedir confiança, você conquista, brother, então duvide de mim, por favor, tá, e duvide de mim, mas cheque assim, se eu tiver errado, você me corrija, por favor, tem gente que tem medo de errar, eu acho isso, eu acho errar muito massa, porque quando você erra, quer dizer que você não sabe, porque quando você sabe, perde a graça, o legal é aprender, né, e se você faz a mesma coisa com 10, é T2 menos S1, igual a CP, a mesma coisa, só que muda ele, que é CP, e o sinal ali vai mudar, então você vai fazer o seguinte, na equação 10, se você integra também, S2 menos S1, igual a CP, Ln de T2, sobre T1, menos R, Ln de P2, sobre P1, é isso mesmo produção, é isso mesmo, e esse é um Brasil que a gente estava buscando, esse é um Brasil bonito, né, e aí, o que a gente vai fazer aqui agora, então, a gente tem essas duas equações, eu queria dar algum número para elas, como está já, tipo, bem na bordinha do quadro, deixa eu fazer o seguinte, salvar esse quadro aqui antes, porque vai que cai energia aqui, vai que eu perco tudo, né, então, estou torcendo para não cair, velho, aqui na minha casa, eu moro no meio do mato, aqui cai energia direta, velho, e quando cai é a tristeza, porque eu estou no clima da aula, falando assim, de repente eu fico sozinho no escuro, e falo, caralho, perdi a aula, aconteceu isso comigo várias vezes já na pandemia, velho, é foda, velho, mas por que eu estou aqui? Porque eu adoro ensinar, né, porque eu tenho amor no meu coração, velho, e amor tem que ser compartilhado, então, aqui, equação 10, 11, vamos meter o número 12 e 13, 12 e 13, o que a gente vai fazer? A gente vai agora admitir um processo isentrópico, vamos então admitir que o nosso processo de compressão ou expansão em questão seja isentrópico, o que é isentrópico? É a entropia constante, entropia constante é o que? S2 igual a S1, tá? Então você vai ter esses caras sendo iguais, e aí, eu quero também o seguinte, a gente vai definir uma outra propriedade, definindo, definindo, o K, que é uma razão de calores específicos, CP sobre CV, tá? E aí, em casa, mostre que para gás perfeito, isso aqui é para se mostrar em casa, essa relaçãoção válida, o CP, ele vai ser K vezes R sobre K menos 1, prove você em casa, não vai para o Google não, por favor, e outra coisa, se conseguir fazer, põe aqui nos comentários, conseguir demonstrar ali, ou não conseguir, mas comente, vamos trocar ideia, me fale, você conseguiu provar? Foi fácil? Foi difícil? Foi chato? Foi divertido? Foi interessante? Deu certo? Eu acho que é importante que a gente troque também, para casa, tente mostrar isso, duas coisas que eu pedi para mostrar, essa identidadezinha simples, entre CP, K e R, é muito fácil mostrar isso, não é nem um pouco difícil, e que CP igual a CV mais R, isso aqui eu acho que você, tem que, consegue provar facilmente, tá? Então eu vou, fazer o seguinte, finalmente, o que a gente vai finalizar disso daqui? deixa eu organizar aqui, então, utilizando, não dei número, mas eu vou dar um número aqui, utilizando 14, vai ser 14, essa relação de CP, K e R, você vê, tá? Então, utilizando 14, e manipulando 12 e 13, é possível mostrar que as seguintes relações são válidas para processos de compressão ou expansão isentrópicas de gases perfeitos, eu quero que você mostre, a última coisa que eu quero que você mostre na sua casa, isso aqui é muito importante, eu vou usar isso o tempo inteiro, no meu processo de análise de ciclos de geração de potência, tá? Então isso aqui é muito, 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 muito importante. Então, mostre para casa o seguinte, que nesse contexto, usando as equações que eu já mostrei na aula de hoje, P2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1, elevado a K, menos 1 sobre K, que também poderia ser igual a V1 sobre V2, elevado a K, menos 1, e, uma outra relação, que P2 sobre P1, essa razão de temperatura e razão de pressão, antes e depois da compressão, isso vai ser muito importante, no nosso entendimento do rendimento mesmo de ciclos termodinâmicos, é igual a V1 sobre V2, essa razão de volumes específicos, elevado a K, tá? Então isso era onde eu queria chegar na aula de hoje. Eu vou encerrar por aqui, eu queria chegar nisso. Essas relações, né, entre razões de temperatura e pressão, para processos de compressão e expansão isentrópicos, de gases reais, serão largamente utilizadas, para a gente conseguir entender, o princípio de funcionamento, dos nossos ciclos termodinâmicos, geração de potência. A aula que vem começaremos com o ciclo Otto, para entender como é que funciona, termodinamicamente um motor com ignição por centelha, motor a combustão interna com ignição por centelha. Vale para álcool, vale para gasolina, falaremos de octanagem, falaremos de taxa de compressão, falaremos de... de um monte de coisa, prática, mas por um viés da termodinâmica, eu vou deduzir expressões matemáticas, para o rendimento desses ciclos todos, comparar o Otto com o Diesel, o que é melhor, o que é pior, interpretar fisicamente, na prática, o que é interessante para um motor ser mais eficiente, quais são as limitações operacionais, e vai ser uma grande brisa. Então, galera, comentem aqui, por favor, se conseguiram deduzir as equações que eu pedi, se foi de boa, se foi fácil, se entenderam a aula de hoje. Essa aula é uma aula muito importante, e na aula que vem a coisa vai ficar cada vez mais legal. Então, gratidão pela companhia virtual, por mais essa aula aqui do canal. Se você está conhecendo aqui o canal agora, seja muito bem-vindo. Se já é de casa, continue sentindo em casa. Isso aqui é para vocês mesmo, não é para mim. E a gente se vê numa próxima aula do canal. Um beijo no coração de todos vocês. Arro! Um beijo no coração de todos vocês.